Olá meninas e meninos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Gente, hoje é um dia muito assim, que eu fico ansiosa, né? Hoje vai montar os móveis aqui do quarto da Estela. Não colocou papel de parede ainda, né? Os caras do papel de parede já vêm amanhã, eu vou gravar pra vocês também. Então, vai montar os móveis, né? O amigo do Tiago, que ele já conhece faz tempo, vai vir montar. E é isso, gente, eu vou mostrar pra vocês essa montagem, como vai ser os móveis. Vocês vão ver se esses móveis vão estar legais ou se vão estar arranhados. Eu comprei pelo site das Americanas, se eu não me engano, da Americanas, acho que foi. Da marca Carolina Baby. Eu não comprei no site, porque no site tava um pouco mais caro. Eu pesquisando, 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 né? Porque eu fico pesquisando horrores. E eu achei por mais barato na Americanas, que seria entregue pela Carolina Baby. Ou seja, a mesma coisa, que mudaria o preço, né? E, gente, eu escutei já falar muito bem desses móveis, por eles serem de MDF e tal. E também já vi pessoas falando, ah, chegou com arranhado, tive que trocar, tal. Então, eu não sei como tá, tá encapado, como vocês já viram em outros vídeos. Não sei como montar esses móveis. Até falei pro Tiago, quando ele estiver ali, pra ele dar uma olhadinha esses móveis, né? É tão bom, porque dá tempo de trocar. Acho que é 60 dias pra trocar, se eu não estiver enganada. Então, daria tempo. Quando montar, já montando, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Quer fechar, Arnaldo? Não, se você quer ver como é a altura. Eu não tenho medo de altura, não. O Tiago também, ele é medroso com a altura. Meu papai morre, mas morre mesmo. Esqueça, sabia? Pra você, pai? Nossa, você vai ficar bobo, com certeza. Você vai ficar igual aqueles países. Gente, móveis já estão... Deixa eu ensinar a luz. Gente, móveis finalizados. Olha, gente, eu tô apaixonada. Que graça que é esses móveis. É, mostrar pra vocês. As gavetas, ó. Abre, fecha muito bem. De correr as gavetas. Aqui tem uma porta, só que tá o berço, né? Então, dá pra abrir. Por que tá assim? Porque amanhã os caras vai vir pôr o papel de parede aqui no quarto. Então, o Tiago até tampou os buracos ali. Colocar o papel de parede. Aí, eu gravo outro vídeo pra vocês, tá? Então, colocou tudo pra cá. Pra eles poderem trabalhar aqui. Vou até tirar aquelas coisas ali depois. E o Tiago também tampou os buracos aqui. Se falta lixar, também. O berço também, ó. Foi colocado. Tá no primeiro, né? Quando esse berço aqui, ele vira cama e sofá. Sofá é só tirar grade. E cama é só tirar grade e ponta e abaixar essa madeira. Aí, vira uma cama. Esse berço é três em um. Esse negócio aqui é de pôr mosquiteiro, essas coisas. Porém, eu vou tirar esse negócio. Que eu quero pôr outro tipo de mosquiteiro. Sabe o que fica na parede? Esses novos. Ali, o guarda-roupa não vai dar pra mostrar pra vocês hoje. Mas, gente, o único... Falar pra vocês. Eu falei até pro montador. Falei pro Tiago. Pra ele ficar olhando em relação aos móveis. Se a gente ia vir com mancha. Essas coisas, sabe? Se a gente ia vir zoado. Porque, como eu falei, já vi falando bem e também já vi falando mal. E, gente, o único defeito não veio com mancha. Assim, coisas que não dá pra tirar, não veio. Tá com sujeirinha, né? Porque montou e tudo. Então, depois é só tirar. O único defeitinho que tem é na gaveta, na hora de... Sabe? Na hora de puxar. Meio que tá travando um pouco. Sabe? Esses negócios. Quando puxa assim, tá travando um pouco. Depois eu mostro pra vocês isso. Então, é a única coisa mesmo até agora. Veio do jeito mesmo que a gente pediu. Tava vendo a lufagem do berço? É diferente. É engraçado. Porque é uma coisa nova pra gente, né? Então, é muito diferente ter um berço em casa. Mas, essa nova fase, né? Pandora ali. Né, Pandora? Né, Pandorinha? Ó, onde ela tá? Debaixo do berço da irmã dela. E é isso, gente. Depois eu mostro pra vocês o único defeitinho. Abro o guarda-roupa pra vocês verem. Dentro, o tamanho. E hoje não vai dar porque... Acabou de arrastar as coisas pra cá. E não vai ter como, né? Pô, lá. Quando for, afastar eu mostro pra vocês. E aí, amor? O que você acha? Tá caindo. A ficha? É. Vai ter um bebê nesse bercinho. Você vai pegar, assim. Vem, filha. Vem, neném. Vem, neném. Deixa eu aproveitar pra dar mais uma... Uma mão aqui. Depois eu vou mostrar pra eles sobre a gaveta. Foi o único defeito que veio, né, amor? Única coisinha. Daqui a pouco eu vou jogar o pote, assim, pra ver se tanto. E a mãe só tem que dar uma raladinha só naqueles. Já que isso aí tá um pouco melhor. Gente, estamos em outro dia. O papel de parede foi colocado. Eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Só que eu não vou mostrar tudo que vocês vão ver em outro vídeo. O berço tá aqui, que foi afastado, né? Ficou cômodo e guarda-roupa ali. A cômoda não vai ficar ali. A cômoda vai ficar aqui nessa parede, tá? Essa parede vai ser pintada de branco. É, eu quero mostrar pra vocês. O único defeito que veio é nessa gaveta aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que dá uma travadinha na hora de fechar, abrir? Não é sempre, dá uma travadinha. O único defeito mesmo. Isso aqui é uma manchinha, mas acho que na hora de tá montando. Acho que passar um pano sai. Porque às vezes dá uma travada. Então, o guarda-roupa vem essas duas gavetas. Vai dar pra colocar bastante roupinha dela. É, vem essa parte lateral aqui. Ó, que legal. Bom pra colocar as fraldas quando vim. É, ali em cima as fraldas também. Aqui a porta do meio. Nossa, cheirinho de móvel novo. Ó, a parte de cima. A parte do meio. Acho que pra pôr os vestidinhos dela, né? As coisinhas, assim. Comprar uns cabide. A parte de baixo, que eu vou pôr sapatinho, essas coisas. Aqui, ó, que eu não tinha abrido pra vocês, ó. Tem uma divisória ainda. E, ó. As demais das gavetas. Como eu falei, a comanda não vai ficar aqui. A cor veio ok. Jeitinho mesmo, que era pra vir. Essa cor mesmo, rosinha, assim, claro. O bercinho tá aqui. As coisas tá dentro do berço. As coisinhas dela. Que a gente comprou, ganhou. Os pés, assim, ó. Pés palito. E, gente, eu não vi mais nenhum defeito. Mais nenhum. Papel de parede ficou a coisa mais linda, mas vocês não vão ver nesse bim. Só vão ver no outro. E é isso, gente. A parte aqui de cima, eu tô pensando em colocar o kit higiene dela, tal. Isso vocês vão ver. A parte ali de cima, onde tá aquela madeira. Quando o berço vira a cama, aí é tipo uma divisória. Alguma coisa assim. Quando o berço vira a cama. Aí, deixou ali em cima. E é isso. É, como eu falei pra vocês, MDF. Então, gente, eu amei os móveis. Era do jeito mesmo que era pra vir desse jeito. E a mesma coisa da foto. Agora, a gente vai ver ao longo do tempo, né? Se os móveis vão ser bons. Se vai durar. Ao longo do tempo, aí a gente vai ver se os móveis prestam. Né? Não dá pra falar agora. É sobre defeito. Chegou tudo certinho. Chegou nada até que falaram. Que ia chegar mesmo. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. O próximo vídeo vai ser o vídeo do papel de parede. A coisa mais linda e delicada. Só tem isso pra vocês. Então, até o próximo vídeo. E tchau!